e sejam sempre bem vindos aqui ao nosso canal aquarianos muito obrigado pela sua visitas estamos aqui em outubro de 2019 para falar da primeira quinzena aí como é que será a primeira quinzena para vocês espero que tenhamos sempre boas notícias para vocês e que vocês voltem sempre que gostem né eu tento ser o mais breve possível saber do amor como será aí para vocês aí então outubro de 2019 primeira quinzena energia positiva a primeira segunda semana saiu a carta da lua ea carta da foice primeira semana no amor aquarianos aí né de outubro saiu a carta da lua ela sempre fala assim coisas ocultas irão ser reveladas boas ou ruim geralmente são coisas boas viu em relação à incerteza e segurança em você no seu relacionamento né mas são coisas que vocês tendem a aprender com isso e voltar muito mais forte no amor então são só mais descobertas né né tirando coisas a limpo na vida de vocês aí pra vocês aí né vigorar mais o amor e eternizar isso também né então vocês aprofundar muito mais no relacionamento vocês é descobrindo aí essas coisas ocultas ok segunda semana que saiu a carta da foice ela diz você colhe o que você planta né então aquariano você você se você está se amando mais né você está se gostando mais primeiro a gente se gosta se ama para depois a gente né poder aprender a amar o próximo então nessa semana aqui é uma semana aí para os aquarianos de muito amor aí e para os solteiros aí pode estar apitando uma pessoa especial na vida de vocês na segunda semana aí de outubro ok aquarianos aquarianos vamos saber que agora trabalho a energia positiva primeira semana segunda semana a carta da mulher e a carta da raposa primeira semana aí de outubro trabalho aquariano para vocês a a carta da mulher que nessa primeira semana favorece as mulheres do signo de aquário dizendo aqui para vocês vocês mulheres aí que estava no projeto há muito tempo aí vocês correndo atrás aí de um projeto vocês aqui com certeza essa primeira semana vai chegar os resultados aí você escolher o fruto do resultado desse desempenho de vocês do seu trabalho viu então nessa primeira semana poder entrar dinheiro na vida de vocês aí ok já que na segunda semana de outubro aquarianos principalmente que estão em trabalho aí né na segunda semana cuidado com pessoas próximas tentando afetar o lado espiritual de vocês aí viu tentando afetar de alguma forma né mas é o seguinte você tá com tanta força com tanta energia e com tanto o celular espiritual muito ativo que aqui vocês vão tirar este letra né é mais uma casa de alerta para você na segunda semana viu e lá saúde e energia positiva a primeira semana segunda semana a carta do sol e a carta que a carta do da torre né primeira semana na carta do sol você fala assim é luz proteção divina então ela traz sucesso na sua vida razão à sua saúde né é um momento de recuperação para vocês aí aquariando nessa nessa aqui nessa primeira semana de outubro ok momento de recuperação mas que vocês estão ativando a energia de vocês espiritualmente mentalmente né então aí fisicamente né segunda semana a carta da da torre ela ainda fala assim né ela fala que você é a representa a carta da torre reclusão né então você se sente um pouco assim desanimado né mas assim não deixe de lutar né apesar do desânimo né é uma fase também assim você tá muito assim introspectivo né então é uma fase também de meditação então na meditação também a gente consegue força para o espírito também ok para a mente e para o espírito então aproveite bem esse momento aí para você pensar muito bem e buscar alternativa para você né ter uma sua saúde e ser retomada e sua qualidade de vida né vigora aí ok então a gente sempre busca a meditação já que você tá nesse momento aqui na segunda semana com exercício dietas para você é aprender a manter sempre sua qualidade de saúde ok gostou do nosso vídeo desse seu joinha é novo canal se inscreva né e ativa o sininho porque assim o youtube vai notificar você aquariano toda vez que tiver assunto muito relacionado seu signo aqui muito obrigado e volte sempre aquarianos e